e como que vão família dos sassos eu não sei por que todo mundo aqui nessa rua deixa tudo aqui para o lado direito ou outro vai bem aqui o resto tá tudo encostado do lado deixa que a passagem da direita certo 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 seria o lado esquerdo lá né mas tá bom também deixou um espaço o regedoria falou want2 oh é é é é é é A fita aqui, todo mundo deixa o espacinho Vai, 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 vai coisa linda, bora! Vagazinho na reação, hein, mano, boa! Qual do cara vai entrar ali, mano? Valeu! Aí cachorro! Valeu! Valeu, cara, gosta de zoar, né mano? Tá certo, tem que agunçar agora que é novo. Porque ficar velho já não compensa mais. Vamos lá, vamos lá. Tá doido, só gente grande aqui, mano? Tá doido. Quebrou. 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 e eu tava conversando com o menino moleque né o tamanho dessa ponteira velho tá doido olha isso você é louco eu quero pegar pesado mano subaru o moleque tava comigo né pro caramba a minha tocada mas já caiu bastante quando achei que eu tocava para caralho para o pai toca aí depois que eu e aí eu falei assim aí eu aprendi a andar de moto hoje em dia hoje em dia eu ando bem tá bom tá legal mas mano sempre com escapamento com barulho sempre aqui ó buzinando para que velho você foi que você anda buzinando filho depois quando eu aprendi a buzinar nunca nunca mais o caíma nunca mais ninguém me fechou então está para mentir com barulho não adianta o cara ouve o barulho de longe cara já roupa tá vindo a moto agora o cara não ouvi nada já era eu vou falar um cara não pega ficar aqui ó buzinei o cara jogou para cá viu atenção família ó a ver é eu ando no corredor só ponto de ter que ter que ter que ter só me lançar melodia na buzininha também e tocha foi o valeu e vai que vai lindo O bagulho é só não moscar Mas é sempre atento, pá E buzininha, filho O bagulho não dá ruim E também é o limite, né, família Nas antigas eu queria andar ralando estribo, pá Entrava nas ruas comendo tudo Mano, só caía, só me matava, velho Eu trampei uma época na fililaria Só pra ficar pintando minha moto Toda hora eu caía, mano Então é aquilo Dá pra dar uma tocada forte Mas toca forte Só que sempre consciente, mano, lógico Uma vez ou outra dá umas cagadinhas Acontece, mano Tem uma pedrinha no chão, igual ali, ó Cheio de pedra Eu vim de manhã, vim quente Quando eu olhei, eu já segurei o freio de trás Segura o da frente, já era Checkmate Então é isso, família Mas anda forte, anda Mas anda com você Aqui, ó Aqui eu sei que os caras já descem o boladão Já ando buzinando antes Dá uma reduzidinha Certo? Vamos finalizar mais um vídeo Que, mano Já falei pra caralho Vamos de marcha Finalizar mais um dia Daqui a pouco tô indo embora E é tocha Correio É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau